Eu estou na Campus Pairro e meu nome é Alberto, eu faço geria da computação na UFG e ter que participar da Campus Pairro é a oportunidade de você estar no evento internacional e trazer para o Brasil uma ideia extremamente interessante e para a gente que faz faculdades tem oportunidade de ao mesmo tempo participar de várias áreas, a gente desenvolvimento, que é a área que a gente está participando, normalmente tem que você poder olhar a rede robótica, isso já vem de tudo nosso curso, que é um curso que custa também várias áreas e ao mesmo tempo você também tem oportunidade de conhecer pessoas que investem na criação, pessoas lá da área de games também, coaching.